Se o Neymar só é melhor do mundo se for campeão, de resto não tem como, não tem outro jeito. E você acha que dá? Dá, pô. Dá? Dá. É mesmo? Como que não dá, pô? Qual que você acha que é o favorito pra Copa? Fala o França. Fala o... Pô, a França que caiu pra Suíça na Eurocopa? Sim, mas ainda assim França. Cara, a gente tem... É porque a gente não joga contra os caras, né? A gente não joga contra o Europeu nunca. Então o nível de enfrentamento a gente tá baseado em Peru. É, isso é um problema, né? Só que os caras também, mano. A gente tá tratando os caras como se fosse um bicho papão, que não é assim, mano. Os caras que caiu pra Suíça. A Itália pode ficar fora da Copa Espanha também, Portugal também. Você viu França e Suíça? Sim. Foi um jogo insano. Foi um jogo insano. Mas tu acha que é impossível o Brasil pegar e botar um 2x0 na França? Eu não acho que é impossível, mas é pouco provável, vai. Não sei se é pouco provável ou não, cara. Porque... Por que não tem sua frase? A gente tem... Eu vejo ano que vem se a Itália se classificar, né? Se, tem isso. Se a Itália se classificar, um plantel de seleções europeias, mais forte do que muito tempo, cara. A gente tem a Bélgica, Itália, a Inglaterra, a Espanha renovando tudo. É, até porque com a Nations League eles fizeram o clubinho deles, né? E até aquelas seleções B, também da Suíça, Dinamarca e outras. República Tcheca, né? Uma seleção que não tem tradição, mas elas estão... Sempre tem lá, sempre jogam lá e não fazem maior ninguém. Agora, esse ano eles vão fazer, que vão dar trabalho, cara. Mas eu acho que o Brasil nunca não vai disputar título de Copa. Sempre vai chegar como um dos favoritos. Não tem como. Se você... Cara, porque a gente não joga, a gente tá sem... É ver isso. Mas, cara, a Itália pode ficar fora da Copa, cara. A Itália que foi campeã da Eurocopa. Nossa! Não, Itália ou Portugal, né? Uma das duas vai ficar fora. Não, Espanha ou Portugal, eu acho. Não, Itália ou Portugal. Vão se enfrentar. Vão se enfrentar. Vão se enfrentar, então... Aham. É, então, porra. Não tem como. Cara, o Cristiano Ronaldo fora da Copa vai ser triste. É um crime essa porra aí, na minha opinião. É, as eliminatórias são... Fazer o quê? Não é que nem a nossa, que é a moleza, né? Acabou que a gente foi geograficamente beneficiado do bagulho, mano. Não tem como. Mais ou menos, né? Porque, assim, apesar da gente... Agora a gente vai pra Copa pra sempre, mas a gente não tem a oportunidade de jogar com os pica também. Mas, então, mas acho que o problema não é da eliminatória. O problema é dos amistosos e que eles fizeram essa Nation League que fodeu a porra toda, pô. E ninguém quer jogar com o Brasil, porque você pega uma... Holanda. Os caras só jogam com os caras lá. Vamos pegar um Brasil de roleta, um pau? Crise. Entendeu? Não vale a pena jogar com a gente. Na pica. E eu acho, mas ainda assim, eu acho que a gente tem chance de ser campeão. Uma chance concreta, assim. É mesmo? Concreta, cara. Se o Neymar estiver saudável... É porque quer de novo, cara. A gente tá achando que os caras são bichos papão que não são. Tá, mas a gente depende do Neymar, então. Ah, Adri. Porra, 100%. Tá maluco. Esquece o que ficou. Tá, Rafinha. Calma aí, cara. Tá maluco, Antônio? É o Torribeiro. Porra, sacanagem. Renato Augusto. Pô, calma aí. Tem como. 2021. Eu tenho certeza que o Renato Augusto vai. Pô, vou depender desse cara. Dá. Dá pra ir. Fagner também. Deixa eu tomar um pouquinho que o Fagner vai também. É o Fagner negatar três joguinhos aí que é abraço. Porque não tem lateral, cara. Então pega ele aí. Três joguinhos do Fagner bom que é um abraço pra ele. Já era. É. Fechou o olho e pegou uns três do Corinthians. A gente nem sabe. Vai ser polêmico. Vai o Veiga pra Copa. Cara, eu não acho que é polêmico não, cara. Eu acho que o Veiga devia receber a chance, cara. Joga muito, cara. Eu acho que a gente não tem jogador na função dele ali ainda. Eu acho que o Veiga merece a chance na seleção mesmo. É porque tem pouca vaga aberta, eu acho. É porque tá ali junto do Neymar? É na posição do Neymar? Você acha? O Veiga é? Não. Não. É a posição do Paquetá, né? É, é. É a posição do Paquetá, né? Pô, tô jogando pra caralho também. É, mas podia ser Paquetá e Veiga. Eu acho bom. Eu acho que o Veiga é muito bom mesmo. E fez a temporada. Tem que ir, né, mano? Tem que ir, né, maluco? Tem que ir, né, cara? Joga muito também. Nossa senhora. Malte, te botar ali pra marcar a lateral aí fica foda. Não, mas tem que ir, cara. Tem que ir.